Olá, estamos começando mais um Galpão Nativo, aqui na TVE. Vamos receber um dos maiores nomes da música do Rio Grande do Sul, responsável pela gravação e consagração de grandes clássicos da nossa cultura no Brasil e no exterior. Com o inesquecível conjunto Farroupilha, Tasso Bângel traz a sua Camerata Pampiana. A música nativista da cantora Nair Teresinha. Se a luz do olhar, coração do mundo, brotar de um sorriso ao amanhecer. E a gente começa com a música com jeito de litoral e focado na cultura do seu tempo de Marco Araújo. Faça de conta, conte um ponto, aumente um ponto, pelo trago de desconto, se falei demais, perdão. A música nativista da cantora Nair Teresinha A música nativista da cantora Nair Teresinha. 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 Nair Teresinha. A música nativista da cantora Nair Teresinha. Nair Teresinha. A música nativista da cantora Nair Teresinha. A música nativista da cantora Nair Teresinha. Nair Teresinha. A música nativista da cantora Nair Teresinha. Marquinho Araújo. Marquinho Araújo. Que alegria te receber aqui no Galpão Nativo. Alegria. Eu estava com saudade de vir aqui. Programa que a gente preza e vem e participa há tanto tempo. Principalmente com vocês apresentando aqui. Marquinho, tu és de Rio Grande. Sim. Tu tem mais de 30 anos de carreira, né? Olha, na verdade sim, né? Porque a gente conta, talvez, quando começa a gravar, né? A minha primeira gravação é de 85. Então, quase, né? Quase. Está por aí. Antes eu estava treinando só. Violonista, compositor, arranjador. Isso. Poeta. Tu também lida, além da música, com projetos culturais. Enfim, conta pra gente. Não, eu, atualmente, assim, eu lancei um disco, né? O Mar de Dentro. Foi o último CD que eu lancei. E foi, assim, uma coisa muito bacana a recepção que o disco teve. Como se apresentou, né? Os shows de teatro que se fez, enfim. E uma série de coisas que foram muito salutares, assim, os programas de TV que se gravou. Eu fiz, eu pude apresentar também no Rio e em São Paulo. Pude fazer coisas boas com o disco e até hoje eu trabalho esse CD, né? Com a cultura a gente está sempre envolvido, né? Mesmo que, muitas vezes, fazendo coro, outras fazendo solo, né? Que é... Mas, sempre ajudando, participando, né? Agora, no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, também, podendo ajudar um pouco o pessoal a fazer os projetos e tal. E trabalhar, enfim, com a cultura. Dentro de um repertório bastante amplo, como é o seu, existe uma inclinação para aquele estilo litoraleño, digamos. Litorane, Litoraneo. Fiz muitas músicas e de muitos temas, tive parceiros muito queridos, né? Como o Hércules Greco, que trabalhou assim, que teve um trabalho muito grande comigo nos festivais. Chico Matos, de Rio Grande. João Pernambuco, que se foi agora meu parceiro querido, que nos deixou agora há pouco. Grande, João. E, enfim, atualmente tenho composto com o Luciano Lopes, que é uma compositora de São Paulo. E tenho vários parceiros, né? E muitos... E trabalho, sou um compositor, né? Trabalho com... Fiz muita milonga, também gosto da música nativista. Tchê, tu tem mais de 100 canções gravadas em festivais por ti e por vários artistas, né? E mais de 70 prêmios em festivais, não só aqui no Rio Grande do Sul. Não, no sul do Brasil, diria, né? E o ano passado ganhei um prêmio importante, que foi o Prêmio Zé Rodrigues, do Clube Caio B, né? De melhor música 2011, 2012, né? Então, isso foi bem, bem bom. E esse mar de dentro, Tchê? Como é que foi fazer CD? Com as parcerias? Quem é que tocou contigo? Olha, foi uma realização muito interessante, assim, no aspecto de que pude juntar muitos parceiros, fazer um disco com 14 músicos, né? E fazendo, assim, uma leitura da minha carreira musical. Então, tem músicas que falam do litoral sul, como Arambaré, como Mar de Dentro. Tem músicas que falam do litoral norte, como Olarai do Benedito, Boi Beramar, que são canções, assim, um trabalho que eu sempre gosto de falar, que a gente tenta e conseguiu recuperar, né? E que tava muito esquecido. Então, tem bossa nova, tem baião, tem milonga, tem valsa, tem vários ritmos, né? Por favor, apresente-nos os músicos. Lá naquela ponta, Diego Costa, que participa do CD junto comigo também. O Lucas Araújo, que tá chegando de Brasília agora, né? Matheus Kleber, maestro, músico espetacular. Quais são os planos? Tô preparando um novo disco e um novo trabalho. Fazer um trabalho com violão de oito cordas, com a viola de doze, com acordeon, com percussão, né? E com violino também. Vamos usar um pouquinho de corda, fazer uma coisa um pouco assim, procurar uma nova sonoridade. E que a gente possa expressar de todas as formas, assim, por exemplo, o meu trabalho. Que tem, que também tem, fora a música gaúcha, tem a música, tem o samba, tem outros elementos também que eu quero colocar junto. Bueno, Marcos, muchas gracias. Rapazes, obrigado por ter vindo ao Galpão Nativo. E claro que mais uma música, né? Encerramos esse bloco com mais uma música de Marquinho Araújo e depois do intervalo, Nair Teresinha. O Compadre Benedito O Compadre Benedito Música O Compadre Benedito 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 T Schmidt Eu nunca calcei os sapatos de alguma aflição Nem nunca troquei a mobília do meu coração Até escrevi as paredes ao dar de beber a raiz E fiz do impossível meu autorretrato, meu mundo, canção, meu país Eu nunca gostei da palavra em cima do muro Nem nunca julguei as migalhas dos meus absurdos Ainda vou dar uma guinada nas coisas que não suporto E vou tomar mate com o padre por casa, com a alma e o pinho no colo Vou eu tropeçando nas pedras, vendo a vida como ela é Conjugando um dedo de prosa, disposto a ter fé Vou eu revirando as paisagens, com a carne exposta ao fogo Com a alma de volta pra casa, na casca do ovo Com a alma de volta pra casa, na casca do ovo Foi preciso andar na contra mão dos relógios Foi preciso usar o violão e ser lógico Encarar a fome, enxugar a tristeza Transgredir o ódio, escapulir da inveja Engolir a dor na solidão da conversa Num cantinho de Porto Alegre mora Nossa saudade interiorana Nossa saudade interiorana Nossa saudade uruguaiana Nair Terezinha Oi Bem-vinda, Nair Eu que agradeço essa oportunidade muito importante de estar aqui com vocês Para divulgar esse meu novo CD, meu novo trabalho Algumas outras vezes já estive em outras oportunidades no Galpão Nativo E agora estou apresentando o meu CD interiorana Que é inspirado na música interioranos de Mauro Moraes Que foi essa que a gente fez a primeira Belíssima Belíssima, Nair Conte-nos um pouco desse início de carreira Que nós sabemos que tu és de uruguaiana Sim, eu sou de uruguaiana E na realidade eu comecei como muitos outros músicos que hoje são nativistas Mas na época eram músicos de baile, de conjuntos Comecei muito cedo, comecei com 11 anos de idade Daí comecei a participar de programas de auditório Auditório de rádio Auditório de rádio, é, em uruguaiana E aí eu fui, depois participei de dois festivais de música de uruguaiana Que a gente tirou o primeiro lugar as duas vezes Com a música Senhora Lua, depois Os Pássaros E depois veio a Califórnia da Canção Nativa Sim Aí eu participei de duas edições, das duas primeiras edições Depois, por motivos profissionais, eu acabei não participando mais desse meio Me afastei por um tempo, mas não da música, né E depois, quando tu voltaste, tu participou de alguns festivais Participei de alguns festivais E por último, acho que foi na 34ª Califórnia que eu participei Que eu cantei uma música, inclusive, que faz parte do CD Que é do Vani Dard, em parceria com o Jaime Ribeiro E neste CD eu tenho músicas que são praticamente inéditas Que foram algumas só apresentadas em festivais E eu resgatei algumas Nair, por favor, apresente os parceiros Sim, grandes músicos Grandes músicos Eu tive a honra de estar comigo nesses trabalhos que eu fiz No contrabaixo, Germano Reis Olá No violão, Matheus Alves Na gaita, Luizinho Corrêa E no violão solo, nosso querido Márcio Rosado Produtor musical do meu CD novo Com este trabalho também, eu estou concorrendo ao Prêmio Assorianos de Música deste ano Como intérprete regional Que maravilha Aqui na torcida, quem sabe Sim, sim Mas já fazer parte já é uma grande coisa Para mim é uma grande alegria A indicação ao assoliano já é uma honra A indicação já é uma honra mesmo Estar no meio de tantos artistas bons Que são selecionados E a gente fazer parte já é uma alegria muito grande Ficamos com mais uma música da Nair E em seguida, Camerata Pampiana Até daqui um pouco Se o ar que eu respiro Cheirar a açucena Com a lua morena Em estado de flor Descendo horizontes No jardim da vida Bordarei minhas penas Com cantos de amor Na dança do tempo Louras de mim Construo castelos De cor escarlate Contigo em meu ventre Eterna semente Tal bomba de prata Na cuia do mate Contigo em meu ventre Eterna semente Tal bomba de prata Na cuia do mate Se a luz do olhar Coração do mundo Brotar de um sorriso Ao amanhecer Farei minha prece Amor e poema No abraço incontido Deste te ama Amor e poema Sinto noiteiro Nas horas do apego Pois no aconchego A paixão se traduz Abrindo as janelas Saudade é silêncio Um sonho sagrado Ao pé de uma cruz No bailar violado Um verso estendido Retrato esculpido Com lábios de mel A alma revoa Além dos pomares Na voz dos cantares Mais perto do céu A alma revoa Além dos pomares Na voz dos cantares Mais perto do céu Se a luz do olhar Coração do mundo Brotar de um sorriso Ao amanhecer Ao amanhecer Farei minha prece Amor e poema No abraço incontido Deste te ama Amém Se a luz do olhar Coração do mundo Brotar de um sorriso Brotar de um sorriso Ao amanhecer Farei minha prece Amor e poema No abraço incontido Deste te ama Amém Farei minha prece Amor e poema No abraço incontido Deste te ama Amém 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 Música 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 Música